Tá mexendo no meu celular, que tal? Para de se incomodar quando olho pro lado Ficar de cara feia discutindo quando entro no carro Para de ciúme, não tem nada a ver Eu amo só você, não dá pra me esconder Tá na cara, todo mundo vê que o meu coração desceu demais E você me faz tão bem, tão bem Eu não te lago, não te lago, não te lago, não te presto Você entrou na minha vida pra dar certo Eu quero apenas o melhor pra gente Ficar comigo, eu te faço assim pra sempre Eu não te lago, não te lago, não te presto Você entrou na minha vida pra dar certo